Vem cá! Oh, o que é isso? Não vai andando por aí só... ...zinho. O que que você tá fazendo com esses pneus de corrida velhos? Vai, Doc! Arranca! Vamos lá! O que é isso? Caramba! Uma beleza! O que você está fazendo? Nob, espera! O corredor mais rápido desse lado do Mississippi. Até não ser. Como assim? Tudo mudou quando o novato apareceu. Não demorou para o Hudd crescer entre os melhores corredores das duas Carolinas. Passou o River, passou a Lu, até o Junior. Mas ainda tinha um novato para ele passar. O novato jogou ele para a mureta. Mas o Hudd não tocava em mureta. A menos que quisesse. Aquele novato nunca tinha visto nada parecido. O Doc fez isso? Legal! Isso é sério? Ele não parou de sorrir por uma semana depois daquilo. Eu queria ter visto ele desse jeito. De que jeito? Feliz da vida.